Olá galera, tudo bem? Hoje é sabadão, final de tarde, não podia deixar de passar aqui nesse passo aqui para que vocês conheçam mais um pedaço do paraíso que é o área continental de Florianópolis esse aqui que é a prainha do Bom Abrigo, praia do Bom Abrigo, fica bem no final da rota gastronômica de Florianópolis na região continental Então a gente pegou um pouquinho da praia do Bom Abrigo, como vocês podem ver como é bacana esse pedaço da área continental de Florianópolis esse é considerado o pôr do sol mais bonito do continente Diz que da ilha, tem vários, mas da ilha é Santo Antônio de Lisboa Estamos agora no bairro do Bom Abrigo, vamos agora sentir do bairro Abraão Essa é uma área residencial, gente, é uma área mais, assim, mais seletiva, vamos dizer assim, sei lá Esse prédio do lado, essa casa da frente é daquele senador careca daqui Os perdiam a mim É uma área mais residencial, quer dizer, é a parte de Beiramar, é a parte Que é a parte mais comercial, que faz parte da rota gastronômica, o resto é parte do É a parte residencial Gente, nós temos ainda muita coisa pela frente de bairro ainda, a gente vai pegar um pouco dos bairros à noite Os outros bairros não tem esse tipo de atividade como aqui, no caso a rota gastronômica, a gente vai Ela termina aqui no Abraão, basicamente Depois a gente vai no Capoeiras Depois do Capoeiras Capoeiras é um bairro interessante, ele é o único, último bairro desse lado aqui Divisa com São José E é o bairro que nasce lá na, basicamente ali, logo você entra na, passa ali na ponte Na ponte Pedro e o Campo Colombo Salles, ali já começa Capoeiras E começa o Estreito E ele termina aqui na Divisa com São José, o maior bairro da região continental Aqui é João Meirelles, o bairro do Abraão, a gente não vai entrar muito lá na, porque tem a parte do morro ali Não tem as mansões ali nessa horária Porque a gente tem muito bairro pra fazer, a gente vai passar mais por fora, a gente vai ver um pouco mais longe Essas mansões Também a gente tem o canal, o vídeo do bairro do Abraão E não esqueça essa semana, gente, o nosso vídeo é de segunda até domingo A gente vai ver, acompanhar o dia a dia Na região metropolitana Não é de Florianópolis, só Florianópolis Florianópolis, São José Palhoz Iguaçu Santa Mara Imperatriz Tem que ficar aqui tudo Ali a nossa esquerda ficou o Badori Aqui é o Boteco do Pingola E são Botecos tradicionais, tá? Principalmente o Bar do Ori Não vamos pra lá, que a rua sem saída é meio complicado o trânsito Assento for reto aqui, depois entrou a Barão e Coqueiras Mas existe a Vila Aparecida Lá é comunidade, lá eu não vou, não, gente, tá? A gente não tem esse negócio aqui de comunidade onde não possa entrar, mas é aqui A gente vai estar ali na frente fazer o contorno, bairro do Abraão Não dá pra ver, mas a continuação aqui é ver a parte mais residencial A parte da de cima, onde fica as mansões, né? É bem bacana porque dá pra enxergar todo o resto do bairro aqui Dá pra enxergar a parte do bairro Do, de Coqueiras, do Itaguaçu Agora nós estamos na Avenida Patrício Caldeiras de Andrade Essa via, ela começa aqui no Abraão A gente vai passar por baixo do viaduto Termina lá no viaduto da Ivo Silveira, no Capoeiras A última praia dessa região continental Então não é aquela praia do Boa Abril que a gente passou Mas a prainha do Abraão Tá, prainha pequena, bem pequena Tem mais coisa de pescador do que área de praia Vamos subir aqui, lá pra parte mais comercial do Monte Cristo Aqui é a parte mais popular, onde o pessoal chama de favela Eu não considero favela não Não considero, olha Conheço favela, aquelas barraquinhas de madeira Rua sem pavimentação Sem comércio, sem nada Aqui não existe em Florianópolis Tá, bairro onde a polícia não entra Não existe isso aqui, nunca ouvi falar Vai, o monte em Cristo Quer ver? É ver o preço de imóvel aqui Vocês não tem ideia Vamos dar a entrada aqui e fazer o contorno Ficar melhor pra gente Quer ver o valor de imóvel aqui Gente, qualquer imóvelzinho sem vergonha É 400 mil Meio milhão 600 mil É um absurdo os valores de imóveis pra cá É uma coisa assim, desproporcional É um maluco Aqui a gente já tá quase de volta no ponto de início do nosso vídeo Que é o Jardim Atlântico Agora a gente vai descer mais pelo miolo do bairro Na realidade aqui é Jardim Atlântico já, tá gente? Esse pedaço aqui pra cá já é Jardim Atlântico Já fica bem próximo do início que a gente começou nosso vídeo Jardim Atlântico já, tá gente? O direito é Monte Cristo Monte Cristo tem a Vila Chico Mendes Tem mais outras vilhas junto com eu esqueci o nome Vila que eu te digo, comunidade, favela mesmo Aqui na frente a gente tá voltando já pro bairro Capoeiras Aqui do nosso lado direito Continua a comunidade aqui do Monte Cristo Ela vai daqui E vai até a 282 Lá a Via Express Aqui do lado é como dá até o hotel da proximidade, tá? Aqui no continente tem o hotel da proximidade, tem o batalhão de trânsito, tem a Secretaria de Segurança Pública aqui na região do continente Pronto gente, praticamente a gente tá andando em ciclo A gente vai lá pra voltar lá, sentido Itaiguassu pra finalizar o nosso vídeo Nós já estamos andando a mais de uma hora já de vídeo Pegamos a parte bacana, a gente deu pra conhecer bastante o continente de Florianópolis A área continental de Florianópolis Aqui a capoeira já Vai pegar a Urix e a direita Essa Valdemauri que se liga ao Jardim Atlântico, Jardim Atlântico, bairro do Canto com o bairro Capoeiras Todas essas luzes principais elas se interligam A próxima é a Afonso Pena que ela vai lá pro Estreito Vai sair lá na... A Joaquinambuca que ela via lá gente Ela é continuação da Afonso Pena que vai sair lá na Praça Nossa Senhora de Fátima Lá no Estreito Gente não esqueça de deixar um like tá, comentar Tira suas dúvidas, se tiver alguma dúvida em relação a alguma coisa Esse não é um vídeo que a gente não falou muito sobre moradia, aluguel, essas coisas Mas no final vai ter alguma coisa de... Um vídeo sobre aluguel Com valores médios de aluguel, valores médios de imóveis aqui na região A gente vai pegar um pouco de cada e fazer um vídeo de um bem curto no final Só pra mostrar pra vocês terem uma referência de valores de imóvel aqui tá A gente precisa fazer uma live aí uma hora pra gente falar sobre principalmente emprego aqui na região Região continental Região continental gera muito emprego Não tem doce, mas tem muito comércio Muitas... Baira de emprego na área de serviços Tem muitos restaurantes, bares Aqui no nosso lado esquerdo ficam as churrascaria famosas, antiga Restaurante churrascaria do capoeirão Daqui a pouco abre Do alemão, amigo nosso Ok, gente Agradeço a vocês por chegar até aqui Não deixem assim seguir os vídeos Com imóveis da região Locação e venda E não esqueça A partir de amanhã a gente vai fazer vlogs diários Mostrando o dia a dia Da nossa região Ok? Obrigado por enquanto